Olá, miojo, aí manteiga, leite, queijo, ketchup, o que esse cara tá fazendo? Eu quero fazer também, vamos ver se é bom esse negócio. Será que esse negócio fica bom mesmo, gente? Vamos ver, ó, já tem um miojinho aqui e também tem o leite. Pega o miojo, joga ele aqui na água quente. Enquanto isso, a gente já pega a manteiga, já joga um pouco de manteiga aqui, ó, com o leite. Aí é só mexer bem aqui, ó, joga um pouco de ketchup, queijo que tá bom. Agora é só tirar o miojo. Vamos ver. Nossa, gente, bom demais!